Se a escuridão dessa vida tentar te afrontar Levante teus olhos para os montes de onde virá Teu socorro, teu refúgio, a resposta pra adoração Teu consolo e o teu apoio Não temas, eu te tenho na palavra, meu amor E o teu choro, eu já ouvi, eu já ouvi Não temas, eu te tenho na palavra, minha mão E o teu choro, eu já ouvi, eu já ouvi Confie em mim Não temas, eu já ouvi, eu já ouvi Eu já ouvi, eu já ouvi Não temas, eu te tenho na palma da minha mão E o teu choro, eu já ouvi, eu já ouvi Não temas, eu te tenho na palma da minha mão E o teu choro, eu já ouvi, eu já ouvi Em mim Em mim Em mim Em mim E o teu choro, eu já ouvi